Sinais de Páscoa Você sabia que existem sinais diferentes de Páscoa? Isso mesmo! Temos os sinais para a Páscoa cristã, para a Páscoa comercial e para a Páscoa judaica. Vamos aprender? Sinais cristãos Páscoa Este sinal está relacionado à ressurreição de Cristo. Jesus Cristo Ressurreição Sexta-feira santa Sinais comerciais Páscoa comercial Este sinal está relacionado ao comércio de chocolate. Coelho Chocolate Ovos de Páscoa Sinais judeus Pessa Páscoa Este sinal está relacionado à passagem do anjo da morte quando os judeus estavam no Egito. As casas que tinham sangue em seus umbrais, o anjo não entrava. Festa da libertação Refeição pascal Seder Festa da libertação Festa da libertação